Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, agora o que brinco, em julgamento! Quem fez? Quem fez? A arte e serqueiro e livrando a barra... ...e o que fez, nem eu fui. Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar. O que a gente quer? 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 O que é que eu falei? Não, não falei de mim melhor. Se quiser a gente tem que parar aqui... O que? O que é que eu faço? É o que é que eu faço? Vai ser? Vai ser, vai ser. Vai agirar. Vai ser o macho daíba. Vinheta, né? Tem Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí